Fala, galera! Dizascope, Douglas Nostalgia aqui para mais um Dizascope Podcast. Muito animado. Ó, deixa eu falar. 1h10 da manhã, estamos aqui gravando. Meu convidado falou que eu estou explorando ele. Um pouquinho. Vai estar sendo muito bom. E deixa só, antes da gente começar aqui, fazer uma indicação para você. Nós vamos falar de um livro aqui, que é do meu convidado, Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Mas, antes de eu te falar para você comprar, eu quero que você ouça todo o assunto que a gente vai conversar aqui e algumas coisas que a gente quer apresentar para você durante a nossa entrevista, nosso episódio aqui. Beleza? Então, mas saiba que nós vamos falar sobre isso nesse episódio do Dizascope Podcast. Então, vambora! Podcast de hoje. Vamos lá! Meu amigo, prazer estar junto, poder conversar e repartir isso com mais gente. É, obrigado. Uma e pouco da manhã, estamos aqui, né? Então, eu quero até já adiantar no início, porque a gente vai falar sobre o jejum, sobre o livro e tal, e dizer, a gente está gravando uma e pouco da manhã, porque o pastor Luciano estava gravando com a gente aqui um curso, né? É Aprenda a Prática do Jejum. Mas vamos conversar sobre isso, depois no meio eu quero falar para você aí, porque eu quero muito que você faça, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, porque a gente quer envolver o livro também aqui juntos. Mas você está em jejum agora, nesse exato momento que você está... Estou em jejum agora e depois nós vamos ter que falar sobre se pode ou não falar. Mas agora eu já falei, estou. Está em jejum e perdeu. Perdeu. É, mas a gente quer falar sobre isso, né? E você está fazendo outro de 40 dias. Uhum. E você disse que está agora... Eu estou fazendo um desse por semestre. Tá, legal. Muito bom. É o que você falou, né? Entrando em uma fase que algumas coisas, principalmente aquilo que está muito claro na Palavra de Deus, às vezes a gente tem esse motivo, né? A gente fala assim, me dá um sinal se eu não devo fazer, né? E eu acho que algumas coisas é me dar um sinal se eu não devo fazer, porque está claro ali, né? Essa é a minha oração agora. Eu digo, se o senhor não me parar, não precisa nem me impedir mais. Agora, depois dos primeiros, você perde o medo e pega o gosto. O que é jejum? Vamos definir porque na igreja a gente sempre falou muito que você gosta de jejuar e tal, mas às vezes parecia mais um propósito. A gente jejuando televisão, né? O que é jejum? Bom, em Lucas 5, dos versos 33 a 35, a gente vê que um grupo de pessoas aborda Jesus e diz assim, olha, os discípulos de João, João Batista, e o dos fariseus, jejuam frequentemente e fazem orações, mas os seus comem e bebem. Então, eles estão observando o grupo que jejuam, contrastando com Jesus. Eu digo que isso é mais ou menos a mesma coisa que alguém chegar e falar, os filhos de fulano são abençoos, os filhos de beltrano são comportados, os filhos de ciclano têm limite, mais os seus. Aquilo não é só uma recriminação ao comportamento dos filhos, é um ataque aos pais. É o que fizeram com Jesus, não estão atacando só os discípulos. A resposta de Jesus é importante. Ele diz assim, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Mas, quando o noivo for tirado, jejuarão. Então, ele pega toda essa conversa, e seja quando ele diz, os discípulos de João jejuam, os convidados do noivo não podem jejuar, e quando ele diz, jejuarão as três vezes que o verbo é conjugado, a palavra no grego é nestil. Nestil é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, com estil, que significa comer, alimentar. Então, em essência, a definição do verbo jejuar é não comer. Então, jejum hoje é uma palavra que na língua portuguesa mesmo, ou outro, ela virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Mas, em essência, o jejum bíblico, ele é a abstinência alimentar. Embora a Bíblia não limite só a ele, a gente vai ver outras espécies de abstinências, eu só gostaria de dizer que elas deveriam ser vistas muito mais como complementares do que substitutivas. Porque não tem nenhum problema, o cara diz, eu estou jejuando na rede social, eu, aos 18 anos de idade, eu lembro que eu completei uma fase de dois anos sem assistir um filme. Minha vida era muito corrida. E eu dizia assim, cara, eu preciso de tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus, e eu vou negar algumas coisas que minha alma quer para me obrigar a ter a disciplina de dar valor. Então, você fez um propósito. Um propósito. Passar um período sem ver filme. E eu falei, cara, era uma abstinência de um ano, virou dois, né? Mas, assim, se isso está complementando aquela outra vida que também tem, o jejum de alimentos, ótimo. Eu só não gosto quando a gente usa isso como substituto. A pessoa jejua tudo, menos o essencial que é o alimento, tem algo na prática de não comer que é muito importante, como nós vamos dizer na conversa. Legal. Então, eu acho que como você puxou o assunto, eu queria já fazer essa pergunta. Pastor, se eu falar para alguém, se eu contar que eu estou jejuando, eu perdi o meu jejum? E com base no que as pessoas pensam isso? Então, vamos lá. Durante muito tempo, houve na igreja uma espécie de código de silêncio sobre o jejum. Baseado no quê? Por exemplo, eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade e, cara, todo mundo que eu descobria que teve uma experiência de jejuar, eu colar na pessoa, dizer, cara, desculpa, eu preciso te fazer pergunta, eu quero aprender, porque a gente não sabia nada. Meu primeiro jejum aos 15 anos, eu pulei só o almoço e ainda tomamos refrigerante, a galera que fez. Porque a gente tinha medo de desmaiar, ainda mais adolescente, né? Eu brinco que tem três estompos, tem mais um em cada batata da perna. A gente tinha aquele medo, não faz mal, porque ninguém sabia nada, nem a parte bíblica, nem a parte prática. E eu lembro que, aos 18 anos, eu já tinha aprendido bastante e eu já fazia jejuns de três a sete dias na água quase todo mês. Só que eu já não consegui esconder dos meus pais. Um dia, meu pai, percebendo a frequência, a recorrência, a insistência, ele vem conversar comigo preocupado que eu estivesse migrando para algum lugar de fanatismo. e pela primeira vez aos oito anos, conversa aqui, conversa lá, eu descobri que meu pai jejuava. Eu nunca soube, a não ser um dia por ano. Primeira vez aos 18 anos? É, porque tinha um jejum anual da denominação por avivamento, que era no 15 de novembro, a proclamação da República. Então, eu imaginava, seja pouco ou seja muito, ele deve fazer, ele é um pastor que conclama o povo, ele deve fazer, mas nunca me interessei. Mas fora isso, eu nunca nem soube. Eu soube, eu fiquei indignado. Falei, pai, eu estou aprendendo com os outros, na rua procurando descobrir o senhor que além de meu pai é meu pastor jeju, eu não sei. E quando eu meio que dei aquela trucada, ele, Jesus falou que não é para contar que jejuava. E quando ele falou isso, cara, eu nem pensei demais, eu revidei, foi assim, meio que no instinto. Falei, pai, desculpa, o senhor é um mestre dedicado a estudo da palavra, me ensina, me treina, mas vou ter que discordar do senhor. Eu falei, Jesus faria algo, nos proibiria de algo que ele mesmo não fez. O pai disse, como não fez? Falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto, o que o senhor acha que vazou notícia? Eu lembro que ele fez uma cara de riso, tipo, não pensei nisso. Eu falei, pai, só isso é relativo, porque Deus pode ter contado para outro e mandado outro contar. Então, só isso não dá subsídio. Eu falei, mas vamos pensar junto. Jesus tinha um ensino que era baseado no exemplo. Então, ele mandaria a gente jejuar sem demonstrar que jejuava? Quando lavou os pés do discípulo, ele falou, eu dei o exemplo, para como eu fiz, vocês façam. Ele é o referencial, ele é o modelo para nós tomar as cópias. Aí ele instrui a gente para jejuar, mas ele não jejua? Ou ele esconde isso de tal maneira que ninguém consegue ser inspirado no exemplo? Eu falei, em Mateus 6, Jesus fala que não é para dar esmola, orar e jejuar para ser visto pelos homens. Ele não falou para não fazer. Ele não faz só pensando em ser visto. Então, eu falei, ele fala sobre não tocar trombeta, sobre não se promover. Então, a pergunta não é se pode ou não contar. A pergunta é por que a gente conta. Ok. Então, se eu estiver usando o vou compartilhar para tentar mostrar espiritualidade, buscar reconhecimento, deu ruim. só que nós não podemos ignorar que Mateus 5,16 ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Para que eles vejam as obras e glorifiquem. Então, se tudo está escondido, como é que eles vão ver? E para que brilhar? Por que ele falou para não esconder a luz? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Uma declaração não contradiz a outra. Elas são complementares. É para brilhar. Mas se você tentar você brilhar o seu brilho e querer... A ideia do que Jesus falou, para que glorifiquem a Deus. Isso promove glória a Deus ou a minha vanglória. Então, eu acho que é aí que fica o ponto. Então, por exemplo, vamos pegar a esmola que está no pacote. Sim. Em 1 Timóteo 5, Paulo, na hora de fazer a lista de quem ia passar na triagem para estar entre as viúvas que a igreja ia cuidar, ele diz lá, se tem filhos ou netos, a família cuida. Mas das que não tinham, ainda tinha uma triagem. Uma das coisas. Tem que ter testemunho de boas obras. Agora, você fez esmola, vida inteira escondida para não pecar? Como é que ela entra na lista? Então, assim, quando você vai aplicando uma lógica maior, não é bem uma proibição. Eu ensino sobre o cuidado que tem mais a ver com a motivação. Eu li para o meu pai e falei, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar. Como é que nós vamos aprender a fazer? E meu pai falou, também não pensei nisso. Eu falei, por que será que o jejum está desaparecendo aí da igreja? Será que não é justamente a falta do estímulo, de um ensino correto? E eu tomei a decisão, falei, eu não vou esconder tanto como o senhor fez, não. Só que o que eu fiz foi contagiar a minha família, os meus discípulos, a liderança que eu formo, mas eu nunca quis também abrir demais para, poxa, a linha é fina. Mas em janeiro de 22, quando eu estava escrevendo o livro, que foi uma experiência interessante porque eu escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum. Muito bom, muito bom. até a virada de 21 para 22, eu só tinha um artigozinho com o básico do jejum, arroz com feijão. Mas Deus me disse, vai estudar sobre o assunto como você nunca fez. E, de repente, o entendimento de muitas coisas que eu já vivia na prática começou a aparecer a compreensão e foi nessa hora que Deus falou comigo. Lembra da conversa do seu pai aos seus 18 anos? Falei, lembro. E desguardar das devidas proporções, você não fez muito mais do que ele. Porque você podia ter contagiado e despertado muito mais gente. E naquele dia eu entendi, cara, nós temos que ter estímulo intencional. E eu tenho sofrido alguns ataques, porque eu decidi levar o negócio para a vitrine não no sentido de aparecer. Cara, é Deus que conhece e julga o coração. Mas de estimular. Então, por exemplo, eu gravei um vídeo com o assunto que nós vamos falar depois. Deu treinando no 40º dia de jejum. Inclusive, é no domingo que eu tenho quatro pulos. Eu estava treinando depois dos dois da manhã. Quando você disse treinando, estava fazendo musculação. Musculação pesada. E eu filmei o treino para mostrar, olha, isso aqui é o que todo mundo faz. Não estou fazendo carga pequena, baixa, para tentar desmistificar e dar, inclusive, razões fisiológicas de porque a gente pode ter até uma vida mais normal. Cara, aí a turma bate. Agora o jejum virou reality show, quer se promover. Mas a intenção não é essa. É dizer, gente, nós podemos desmistificar, nós podemos encorajar mais uns aos outros, porque eu creio que Deus não quer uma prática ocasional, esporádica. na vida de cada um de nós, nós temos que ter uma cultura. Ele tem que ser recorrente. Daqui a pouco nós vamos discutir a questão de regra, como faz, quanto faz, mas ele tem que ser recorrente. Ele não pode ser tão esporádico ou nunca estar lá. Eu fiz uma pesquisa enquanto escrevi o livro. Quase 26 mil pessoas responderam. Dessas quase 26 mil. Minha primeira pergunta, quantos vocês já fizeram pelo menos um dia de jejum na vida? Cara, não é tipo assim, cadê o jejuador profissional? Tipo, você fez uma asinha só para dizer que 59 ponto, bastante, quase 60%, afirmou nunca ter feito um dia de jejum na vida. 59%? 59%. Quer dizer, 60, vamos arredondar. Eu fiz uma segunda pergunta. Quem já jejuou de três a sete dias? Não disse que tinha que ser contínuo e me interrompo. Não especifiquei que tinha que ser só na água, embora talvez alguns possam ter respondido não entendido direito, mas deixei aberto. 86% disso nunca ter tido uma experiência com algo ainda maior. Então, assim, eu falei, cara, não vou perguntar mais nada. Eu fiquei chocado. Aí eu estou reunido pouco tempo depois com um grupo de pastores e líderes. Falei, gente, o negócio está feio, o povo está jejuando. Não. E eu dei estatística. Quando eu dei estatística, um deles, a maioria dos pastores eram mais novos, olhou para mim e falou, pastor, sua pesquisa está contaminada. Falei, como é que é? Ele falou, sua pesquisa está contaminada. Eu lhe digo o porquê. Ele falou, o senhor fez a enquete via Instagram. Eu falei, fiz? Ele falou, vamos falar honestamente e abertamente. Todos nós sabemos que o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei, onde é que você vai? Ele falou, pastor, ninguém te segue para ver a roupa que o senhor usa, a viagem que o senhor faz, o que é que o senhor põe. Aliás, nem é o seu perfil. A maioria de nós, inclusive, nós estamos aqui, te seguimos, porque o senhor é referencial de ensino bíblico. Certo? Falei, certo. Eu falei, então o senhor tem um público seleto. Não é qualquer crente que quer seguir. Se o cara não tiver um pouco de seriedade, ele não tem nada para te acompanhar. Aí ele falou assim, se 60% do seu público ser seleto, não jejua, ele falou, você imagina do nosso? Sim. Então assim, se ele tiver um percentual de razão, porque eu não sei avaliar quem é, quem não é, mas a ideia do perfil não está totalmente sem lógica. Eu falei, quer dizer que pode estar pior do que a leitura? Então assim, a gente tem que fazer algo. E é começar ensinando, explicando, e eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso. Então, até puxando isso, eu queria te fazer uma pergunta que é, por que você acredita nesse tempo estudando e tal, que é, ao meu ver, a disciplina espiritual mais difícil. Ou, a que a gente encontra mais resistência realmente em se tornar uma prática. A oração, ela é desafiadora. A meditação, a leitura da palavra, mas nada é comparado ao jejum. E talvez, nessas estatísticas que você acabou de apresentar, mostra para a gente. E acredito que, além da própria dificuldade, a gente acrescenta algo mais, a falta de compreensão até de como fazer. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu também não faço nem ideia de como funciona. E aí, isso, eu não atribuo só a dificuldade dela, mas a nossa falha como sistema, estrutura religiosa no ensino. em primeiro lugar, eu acho que é muito interessante uma frase que eu vi durante muito tempo de um amigo, o pastor Luiz, lá do Canadá. Hoje, no Canadá, a gente pastoreou junto, chegou a morar junto enquanto solteiro, dividi apartamento lá, cada um com um quarto. Luiz dizia assim, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. O que ele queria dizer, depois que passou o processo, a parte ruim, vem o resultado, beleza. Porque a gente descobre que eu contempo é que o jejum também não precisa ser ruim no papel. Normalmente, ele só é difícil porque a gente faz pouco. Então, vamos falar de dificuldades. Nessa mesma pesquisa que eu fiz aí, que quase 26 mil pessoas responderam, eu falei, qual é a pior coisa para você do jejum? Dei quatro opções, dor de cabeça, irritação, falta de atenção e foco e... Fraqueza? Fraqueza. Tontura e fraqueza. Cara, às vezes, posso ficar bem diluído. A dor de cabeça primeiro, a fraqueza segunda, a falta de irritação, a irritação e depois a falta de foco vem nessa ordem, mas assim, não deu, é tipo, oito mil, sete mil, seis mil, quase cinco mil, não variou tanto. E o desafio era escolher qual, porque a maioria diria, todas, se perguntar só o que está presente. Todas anteriores. Agora, por que a gente tem essas reações? Quando você para de comer, o período já começa a passar de 12, vai aumentando 14 para 16 horas, o corpo começa um processo de limpeza. De um lado, vão falar de destacar a autofagia, limpeza a nível celular, do outro, a desintoxicação. E na hora de eliminar esses venenos, o corpo sofre. Mas por que? A gente já tem uma alimentação errada, a gente já não jejua e não limpa quase nunca. Então, assim, quanto menos frequente é o jejum, pior ele é. Por outro lado, um dia, eu estou em uma rede de amigos, conversando, a maioria de pastores, e eu falo, por que tem que ser tão difícil jejum, dor de cabecita, ação? Todo mundo reclamando. Eu falo, gente, eu nunca sinto nada disso. Todo mundo, eu não acredito, então você é uma normal. Eu falei, só tenho uma explicação para isso. Eu falei, você jejua uma vez por semana. Ele olhou para mim e falou, há 34 anos, desde que eu me converti. Então, ele está sempre mantendo o processo de limpeza no corpo dele e ele não tem grandes dificuldades. Então, por exemplo, isso começou a mudar para mim quando um dia eu reclamei com um pastor que já jejuava bem mais do que eu. Eu já fazia jejuns de sete, até quase duas semanas nessa época, mas era sempre um sofrimento. Falei, cara, por que tem que ser tão ruim? E não precisa ser longo. A partir do primeiro dia é ruim, o segundo vai ficar pior, o terceiro, ainda não é melhor, gente brinque, é menos pior. Menos pior que o segundo, mas ainda não necessariamente melhor do que o primeiro. Agora, a verdade é que depois de três dias a coisa fica bem mais tranquila. Então, falando de jejum prolongado, não consegue ninguém começar pelo prolongado se ainda não faz o básico. Mas por que isso? A própria limpeza. Então, um dia eu reclamando que o terceiro passou, por que tem que ser tão difícil? Ele olhou para mim e falou, já não tem a inteligência alimentar direito. Podia, pelo menos, ter a sabedoria, a decência de desintoxicar o corpo antes. Falei, como é que é? Ele falou, o sofrimento é a falta de limpeza. Ele falou, vai para um jejum prolongado? Primeira coisa, você já não come direito, a comida está cheia de industrializado, de processado, você não tem ideia de quanta química você come. Ele falou, é um estabilizante, é um conservante, é um corante, é o saborizante, é o aromatizante, a lista vai longe. Ele falou, nós temos outras questões de metais, de contaminação, aí vem os insumos. Ele falou, cara, se a gente jejuasse mais, e tem hora que não dá para comer as coisas sem impureza, ele falou, podemos melhorar isso. Mas ele falou, além de você não preocupar, bagunçar, comer errado, ele falou, vocês vão jejuar, vocês despedem, cara. Ia jejuar um dia, churrascaria anterior, era rodízio de massa e pizza. Então, ele falou assim, você sobrecarrega e torna o processo mais difícil. Então, por exemplo, ele começou a me ensinar, desintoxica, faz limpeza, então assim, vai entrar num jejum prolongado, só agora para o prolongado. Ele falou, pega uma semana e come uma vez cada 24 horas. Eu falei, não, mas você jejua sete dias antes de começar o jejum? Ele falou, não, isso não é o jejum, é uma diminuição, é dar... porque quem jejuou mais tempo, ele já não olha para aqueles períodos de 24 horas como tão assustador. Então, ele falou assim, cara, isso aí seu corpo já está limpando. Então, ele falou, tira a carne vermelha uma semana antes, cafeína para muita gente, seja do café ou do chimarrão, que é o caso lá no sul, para alguns, quando para, é dor de cabeça. Então, ele começou a ensinar algumas coisas que quando a gente fazia, colocava em prata, uma refeição só, ela menor, menos comida, mais fibra para limpar o intestino, uso de carvão vegetal, é bom não brincar com isso sem orientação médica, apesar de vender sem prescrição médica, mas ajuda muito na limpeza. Eu comecei a fazer essas coisas e nunca mais sofri para entrar no jejum. Depois, com o tempo, aprendi outro macete, você tem fome até o terceiro dia. Depois que o organismo entrou em cetose, que você está consumindo gordura, que ela virou a fonte alternativa de energia, você trocou alimento externo pelo interno. Então, as pessoas acham, eu estou aqui conversando com você há mais de um mês sem comer, porque eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer. Todo dia eu acordo, parece que eu já comi. É aquela sensação do satisfeito, porque o organismo, ele só trocou o externo pelo interno. Mas isso te leva a um lugar de disciplina, de controle, de domínio, de modificação, que daqui a pouco a gente mexe. Então, se tivermos a prata, vamos falar de alguém que nunca vai fazer um jejum prolongado na vida. Mas se ele fizesse um dia por semana, se ele tivesse mais a prática do intermitente, que não precisa nem ser 24 horas, vamos falar, janelas de 16 a 18 horas sem comer, o organismo vai se limpando de um jeito que já não fica tão sofrido. Então, o começo da vida de oração também não é fácil, porque para romper parece que não vai. Mas depois que você começa a descobrir o prazer, você não lembra da dificuldade do início. Nenhuma coisa com a leitura bíblica. No início, a gente não entende, não faz sentido. Mas quando o jogo começa a virar e as conexões começam a acontecer, você falar, e o jejum não é diferente. Entendi. Então, assim, no início, é mais difícil. Como ir para a academia. Outro dia, eu falei, cara, você jejum uma vez e nunca mais, não vi resultado. Eu falei, a mesma coisa, o cara foi para a academia e um dia não ficou bombado, parou. Então, tem coisas que são ruins no início, mas você cria o hábito e você vai aprender o prazer. Então, as pessoas vão ter que insistir e descobrir que não só o benefício não é só espiritual, tem uma parte física que é muito prazerosa. Então, a pergunta que fica para todos nós é, por que jejuar? Por quê? Quais são os benefícios do jejum? Por que alguém deveria ir atrás dessa parte? Em primeiro lugar, antes de entender como ele funciona e o resultado, o que é uma orientação bíblica. A gente não pode chamar de um imperativo, claro, que só tinha no Velho Testamento um dia anual, o dia da expiação. Quem não jejuasse, a Bíblia dizia ser eliminado do meio do povo. O Novo Testamento não tem um imperativo jejuai, não tem orai e outras coisas. Mas, em Mateus 6,16, Jesus disse, quando jejuar? Ele não falou se. Então, ele não tratou o jejum como opção. Aliás, John Wesley, eu gosto de um comentário que ele faz sobre o Sermão do Monte, que diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando. Então, o que Jesus explica como jejuar, se ele não quer que jejua? E, no mínimo, se ele não deu ordem, ele manifestou expectativa. E, se nós o tratamos como senhor, a mera sinalização de que ele espera algo de nós tem o mesmo peso do mandamento. Em Lucas 5,35, Jesus diz, eles vão jejuar. Jesus não jogou o jejum para o Velho Testamento, a lei, como alguns estão dizendo. Ele diz, depois que o noivo foi tirado, ele falava dele, que é o tempo que ele está agora, que eu for assunto aos céus, até a minha volta, a minha ausência, eles vão jejuar. Então, primeiro tem que fazer. Agora, se eu entendo ou não, o resultado não vem pelo entendimento, ele vem pela prática. Ok. Então, isso eu acho importante. Por quê? O que eu entendi, pois, nesse livro em janeiro de 22, foi a compreensão de resultados que eu tinha antes de compreender o que eu escrevi aqui. Mas o resultado estava lá. Por que eu estou dizendo isso? Em Marcos 4, Jesus diz, o reino de Deus semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que eu e você entendemos germinação. Ela brota sem a gente plantar. Se o seu engenheiro agrônomo especializado em germinação, e essa turma tem muitos lá no Paraná que os caras são top. É uma potência agrícola. Mas o cara não planta, a semente dele não dá resultado. Então, quer dizer... Eu sou um leigo e planto, a minha vai brotar. Entendi, entendi. Então, assim, o jejum dá resultado para quem faz, para quem sabe. Só que a sua pergunta é importante em que sentido. Não é para determinar se a gente jejou ou não, mas é para servir de estímulo. Gente, vamos cair para dentro. Se a gente entender quais são os resultados, o porquê... Pode estimular mais. Pode estimular. Então, nesse sentido, eu acho que a Bíblia também revela informação, não para a gente colocar em xeque. Jesus tinha ou não tinha razão? É lógico que ele tinha. Mas é que essas coisas vão, de fato, nos encorajando. Então, falando de uma forma prática, o jejum na Bíblia tem um propósito primário que tem vários secundários. Eu acho que não distinguir essas coisas tem levado muita gente a se perder no processo. Por exemplo, um dos propósitos que eu já vou classificar antes de secundário. O Josafá está diante de uma batalha que parece impossível. Ele convoca o povo por jejum. O jejum aparece em muitas situações emergenciais na Bíblia, crises. E eu digo para as pessoas, situações extremas requerem medidas extremas. o povo jejua, tem um livramento à vitória. Esdras 8, 21 a 23. Ele convoca as pessoas para jejuar buscando proteção. Salmo 35, 3. Davi diz, eu jejuava pela enfermidade de outros. Alguns pegam esses casos e falam assim, ah, momentos de emergência, de aflição, dificuldade para jejuar. Eles criaram uma doutrina. Aliás, eu sei de denominações que ensinam que o jejum é só para essas horas. Mas você não pode limitar o que a Bíblia fala do jejum só a isso. Então, por exemplo, o dia da expiação era um dia de jejum, porque o jejum era para arrependimento. Como nos dias do profeta Samuel, o povo jejua para arrependimento. Mas você também vai ver na Bíblia jejum para consagração. Ok. O do arrependimento e o da consagração, os dois estão lutando contra o pecado. Mas do arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou para começar de novo. E o outro quer vencer o pecado que pode derrubá-lo para ele não ter que jejuar como o primeiro. Então, os dois são parecidos, mas não são exatamente iguais. Agora, o que todos os propósitos, então, que a gente pode enumerar vários na Bíblia, Daniel inclui o jejum na interseção. O jejum aparece em contextos de batalha espiritual. Depois nós vamos falar isso. Jesus vai enfrentar o diabo, está jejuando. Daniel, no jejum, quando o anjo vem, fala de um outro nível de briga. mas apesar da gente poder enumerar muitos propósitos, eu diria que eles são secundários, porque qual é o primário? Para mim, está lá em Daniel, capítulo 9, verso 3. Daniel diz, eu voltei o meu rosto para o Senhor, para buscá-lo, corações, súplicas e jejum. Buscar a Deus, ok? que aliás é parte do propósito da nossa existência. Atos 17, Paulo está falando da criação de um só homem, verso 26 e 27, Deus fez todas as raças e tribos dos homens, para que? Para que indicativo de propósito? Para que o buscasse. O homem foi criado para buscar a Deus, é o propósito da existência dele. E o jejum é apresentado como parte do cumprimento do propósito, que é buscar a Deus. Isso tem que botar em primeiro. Aí você pega o secundário, mas eu estou com aflição na emergência. Eu estou buscando a Deus. ainda que seja por uma resposta específica, eu estou buscando a Deus. O outro por arrependimento, perdi a conexão, quero restaurar, estou buscando a Deus. O outro para consagração, eu quero manter conectado, o que todos eles têm em comum é que eles vão convergir no primário. Buscar a Deus é o propósito primário. Então, o jejum não pode ser feito só porque eu quero perder peso, embora pode ser um efeito colateral, mas se não cuidar na volta, você ganha mais do que perdeu, principalmente o jejum prolongado. Então, assim, isso pode ser um trote para alguns, uma decepção para alguns. mas não quer dizer que ele não vai abençoar a minha saúde e ter efeitos positivos, mas qual o propósito? abstinência de alimento, pode ser acompanhado de outras abstinências, com propósito espiritual, qual? Buscar a Deus. Eu acho que isso tem que ser o foco. Agora, o que eu preciso entender é que na Bíblia ele não aparece só nos secundários. Algumas vezes o povo vai direto no primário. Ok. Então, Ana profetiza, Lucas 2, 37, adorava, noite, dia no templo, com jejum. Com jejum. não tem crise, não tem emergência, não tem problema. Então, ela tem ali a paixão. E esse texto, ele é fantástico porque você está num período de 400 anos de silêncio. A voz profética é rara. exato, mas tinha alguém ligado a ponto de olhar um bebê e enxergar o Messias. O Messias. Então, é tremendo. Mas aí, vamos pular para os 13. Já a nova aliança está estabelecida, os crentes estão jejuando, a liderança da igreja de Antioquia está jejuando, porque eles entendem que o jejum é para o nosso tempo. E, de novo, a Bíblia diz que eles estavam adorando, algumas versões dizem, ministrando ao Senhor e jejuando. não é mais a fase da igreja perseguida. Aliás, o povo fugiu para a Síria da perseguição que também já acalmou em Jerusalém. Não tem problema, não tem crise, mas estão lá para buscar a Deus. Então, assim, a pergunta é se a gente existe para buscar a Deus, a gente vai fazer isso só na hora do problema? Não. E o jejum que serve para buscar a Deus independente de também poder resolver o problema, vai ser praticado só nessa hora? Não. Então, assim, o que jejuar é uma orientação, mas qual o peso que ela tem na busca a Deus? Então, aí a gente precisa desdobrar. E é lógico, por isso que escrevemos um livro, gravamos o curso, que mesmo dentro da minha plataforma eu fiz questão de ter na sua, porque a gente tem conseguido alcançar muito mais gente com essa verdade. Então, uma das coisas que eu tenho entendido, no ano passado um gigante espiritual aí da nossa nação, que eu e você respeitamos, ele falou, Subirá, você acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais jejum. Posso fazer algumas perguntas? Nós tivemos uma conversa muito interessante. Uma dessas ele falou, o que tem te movido? Aí, com tanta sede no pote, com tanta frequência, intensidade, recorrência, um jejum prolongado, esse ritmo que você está. Eu já estava num jejum prolongado quando nós tivemos a conversa. Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, eu ia te dizer que eu queria o sobrenatural. E na época era isso mesmo, não queria um ministério baseado no braço do homem, eu queria ver Deus fazendo, eu queria ver sinais, eu queria ver prodígios, eu tinha uma insatisfação dentro de mim no sentido de ver um sistema que parece, poxa, a obra de Deus é feita só no braço. E o jejum, de fato, tem sido um recurso de acesso a experiências extraordinárias, a conquistas extraordinárias. Mas, com o tempo, eu fui entendendo verdades e eu falei, hoje, a minha resposta é outra. E a minha resposta para ele foi a seguinte, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara parecida com a sua e falou assim, me fala mais disso. Eu falei, pastor, eu vou tentar explicar isso assim, quando você entra num jejum prolongado, seu paladar fica aguçado. Eu acho que tem a ver com a desintoxicação, tem a ver com o não bombardeio tão intenso de sabores do dia a dia. Mas, por exemplo, a turma fala, água não tem gosto. quem faz jejum prolongado discorda. Uma água com pH mais alto, você sente ela mais salobra. Dependendo da água que eu provo, eu já vou olhar a composição, eu falo assim, tem mais mineral, gosto da metálica. Então, dependendo do estado que eu estou, gosto da água muda muito. E tem hora que, para manter o nível de hidratação que o meu médico que me acompanha nos jejuns prolongados, quer deixar isso claro, eu só faço com acompanhamento médico. Não só para proteger minha saúde, a gente quer estudar, quer aprender e para proteger os outros e dizer, olha, não estamos mandando você fazer loucura. E ele pede, Luciano, tem que hidratar muito. Só que tem hora que, cara, a água parece estar ruim, não vai. Então, uma das dicas que os jejuadores que fazem períodos longos fazem, bota limão na água. As gotas de limão que seja melhor. Um dia, eu estava num restaurante com um grupo de pastores e eu pedi para o garçom, não, subirava para o hotel, pelo amor de Deus, você não está comendo. Eu falei, gente, eu vou para a churrascaria em jejum longo, acompanho a turma, eu falo para eles, eu quero a conversa, eu quero a comunhão, nós vamos falar de Bíblia, não quero perder isso, não me deixe de fora. Eu já não estou comendo, vocês querem me tirar desse outro alimento? Aí eu brinquei com eles, falei, hoje vai ser um banquete, água com gás, com limão, a turma riu. Eu pedi o garçom, o garçom trouxe um copo tão grande de limão que não é comum, normalmente é um limãozinho. Eu olhei a quantidade, falei, eu acho que ele enganou e trouxe uma limonada. Então, desconfiado, porque assim, no jejum prolongado que você foge, qualquer coisa tem açúcar, glicose, porque se quebrar a cetose, você tem fome de novo. Se der tempo, a gente volta a falar disso. Eu peguei e provei. Quando eu dei um golinho, doce, chamei ele e falei, amigo, você me entendeu errado. Eu não queria limonada, eu queria o limão. Ele falou, não, mas isso aí é só o suco de limão. Falei, não, isso aqui é limonada, está doce. Ele falou, impossível. E eu vi o cara da cozinha e espremei um monte de limão aí. Aí eu falei, estou doido, provei de novo, doce. Falei, não, está doce, ele não pode. Aí o pastor que está na minha frente, passou a mão no copo, deixa eu ver isso. Quando ele deu o golinho, foi uma cara de azedo. Ele falou, pelo amor de Deus, isso é limão puro, antes que você está sentindo tudo. Eu pensei, eu estou doido, eu provei a terceira vez, doce. Ele provou de novo, azedo. Todo mundo na mesa quis provar, quase que não sobrou limão. Eu demorei para lembrar. Falei, cara, é o jejum. Eu estava percebendo a frutose do limão que ninguém mais conseguia perceber. Então, qual é o ponto? Eu falei para esse pastor, eu falei, amigo, espiritualmente, eu sinto que o jejum tem efeito por mim o que ele faz pelo meu paladar. Então, tem hora que eu estou lendo a Bíblia e, às vezes, é difícil falar isso. Tem que emocionar. Colhendo e dizendo isso aqui, sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebia. Os momentos de oração, adoração, eu falo, cara, quantas décadas servindo a Deus? Será bom desse jeito? E eu é que não percebia. Então, um dia eu estava em outro restaurante, também só acompanhando a turma, no mesmo jejum, e um na hora da sobremesa pegando uma salada de frutos. E, daqui a pouco, o cara começa a jogar leite condensado em cima. Douglas, eu queria voar no pescoço do cara, eu queria gritar, você não precisa disso. O limão dá doce, imagina as outras frutas. Eu mesmo lembrei, falei, quantas vezes eu fiz a mesma coisa dele? Porque eu estava tão intoxicado de açúcar, que é uma coisa que eu quase não consumo hoje, que eu não percebia mais o doce da fruta. Agora, o curioso é, quando você fica um tempo sem o açúcar, cara, é absurdamente doce as frutas. Então, eu falei para ele, falei, pastor, algo que eu tenho entendido sobre o jejum, se a gente não tirar o leite condensado de alguns prazeres inferiores, nós não vamos voltar à percepção daquilo que é o verdadeiro doce criado por Deus. Isso aqui é uma coisa que a gente imita aquela, substitui aquela, ao que Deus fez estar do lado de cá. Então, assim, esse entendimento, para mim, tem sido a base. Os caras falam assim, fala mais de experiência. Eu digo, olha, eu posso contar a experiência, mas lá atrás eu comecei porque eu queria ter experiência dos outros, e era frustrante, porque você não tem a dos outros, você tem as suas, e um jejum não repete a outra, são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, que eu também digo, olha, eu fui encorajado, eu posso encorajar, eu digo para as pessoas, isso aí é feito colateral. Tá. Cara, o relacionamento com Deus, topo. Aí, uma das coisas, não é só perceber ele aqui, é o nível de mortificação da carne. Porque, qual o propósito do jejum? Aliás, a essência da obra santificadora é fazer e morrer a natureza terreno. Então, Paulo diz, inclinou para o espírito e vida, inclinou para a carne e morte. Aí, às vezes, a gente pensa, não, eu só não inclino para a carne, inclino para a carne, não, enquanto inclino para a carne, ainda mata e sabota a outra. É por isso que a oração, normalmente, ela é a hemangêmea do jejum. Uma me levanta a percepção espiritual, enquanto a outra derruba o que atrapalha a percepção. Você está atacando dos dois lados. Eu promovo o que é bom e eu derrubo o que é ruim. Então, por exemplo, meu primeiro jejum de 40 dias foi em 2018. Foi quando eu tive uma clareza que Deus me chamou para isso. O cara, foi uma crise. No final, os amigos, e aí, os amigos, e aí, tipo assim, você sentiu o perfume dos anjos, viu o couro celestial, como foi? Minha resposta para os caras, eu estou em crise. Para dizer, por que crise? Quer dizer, gente, vocês sabem, os amigos sabem, eu sou um colérico. Tem muita gente que não convive tão perto, não sabe a luta para eu manter, a irritação, para eu me dominar, para eu não falar atravessado, porque eu sou barraqueiro por natureza. Então, eu falei, gente, durante 40 dias, nada e ninguém me irrita. Cara, era um negócio tão forte que minha mulher é um doce de pessoa. Ela várias vezes parava na minha frente e ficava tirando onda. Ela dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com o meu marido? Eu disse, que homem manso é esse? Ela dizia, você está tão calmo. Eu dizia, amor, você não imagina por dentro. Aí os caras falaram, mas não foi bom? Eu falei, bom foi pouco, foi maravilhoso. Os caras falaram, mas por que a crise? Eu falei, a crise, porque acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira de erro, o tempo era mesmo. Só que a parte boa de liderança, que todo colérico tem, estava lá no jejum purificado pela oração. O que não aparecia era ruim. 40 dias sem comer, só água, sem entretenimento, só com bíblia e oração. Cara, a carne perde a força, o centro de gravidade muda. Eu digo que, para quem jejum, o centro de gravidade da Terra puxa para baixo, o do céu para cima, buscar a expressão do alto. Cara, você começa a quebrar essa força, é tipo aquele, o astronauta que está saindo aqui da órbita e vai para o lugar, que essa gravidade influencia e você está solto. Então, cara, as pessoas têm dificuldade de te ofender. O coração fica blindado com a tua ofensa. É uma coisa impressionante. As coisas materiais pedem o valor de uma forma absurda. Não precisa ser só o prolongado. O prolongado, você se sente apancado uma vez. Mas o recorrente, o contínuo, você sente que essas mudanças estão acontecendo. Então, enquanto eu estou quebrando a força e o controle da carne, aumentando minha percepção para desfrutar Deus, provocando resultados sobrenaturais, no meu caso, com todo o mapeamento que a gente vem fazendo dos exames, eu, antes desse jejum que eu estou agora, o meu médico pediu 71 tipos de exames de sangue diferentes. Fora os outros, porque eu não estou falando de exames de sangue. Aí entra, né, urina, ultrassonografia completa, vamos avaliar gordura no futebol, biimpedância, né, eu termino 40 dias com ganho de massa muscular, não com perda. Ah, está tomando proteína. Não, se tomar, não muda nada, porque toma muito pouco, tem jejuns que às vezes a gente, não, vamos ter um caldo ali e alguns suplementos, tem outros, como o meu primeiro começo agora, que não, não tem nem suplemento, nem vitamina, nem nada. Porque, cara, a resposta do corpo é impressionante. Então, assim, eu tenho hoje níveis de saúde que eu nunca tive, com 50 eu estou, estou com índices saudáveis que eu não tinha aos 30, não tinha aos 40, né, agora, para mim isso é um bom efeito colateral. Não é o meu propósito, mas é um bom efeito colateral. Mas, assim, o relacionamento com Deus, né, agora, nós não podemos mistificá-lo. O jejum não é barganho, porque a maioria já não jejua, dos poucos, a cultura maior sempre teve no meio pentecostal. Mas no meio pentecostal, que era o que dava o exemplo, o entendimento estava um pouco equivocado, porque muita gente, tem que pagar preço, né, é ideia de sacrifício, é quase assim, eu fiz por merecer, isso violenta a graça, e na graça a gente acessa as coisas pela fé. Então, eu gosto da definição de John Wesley, tanto sobre oração como jejum, dizia um meio de fé. E Romano 5.2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, assim, não é troca, mas é inegável o poder que ele tem de remover os obstáculos que te atrapalham e criar sensibilidade, até por fluir da fé, porque a fé é do coração e do espírito, ela não é da carne. Quando eu estou matando a carne, eu estou removendo o entulho, cara, é impressionante. Jesus relacionou, né, o não expulsar um demônio com falta de jejum, mas com incredulidade. Então, eu ia te perguntar isso. O que o jejum tem a ver com fé e credulidade? É, quando Jesus diz, os discípulos chegam e eles não conseguem expulsar um demônio, Jesus fala, olha, esse tipo só sai com oração e jejum. qual é a correlação de jejum e expulsar demônio? Então, vamos lá. Tirando o fato que é uma outra discussão que merece um podcast inteiro, de que essa declaração do jejum não está em todos os manuscritos mais antigos. Mas, assim, está em alguns, e por que a igreja adicionaria isso? Então, quer dizer, há algo nisso. Houve uma época onde a prática do asceticismo, essa dedicação da devoção, ela chegou a ganhar contornos de exagero. E alguns tentam atribuir a isso. Mas, na verdade, é difícil você fazer bater bem essa conta e essas declarações. A gente tem manuscritos posteriores, como você descobre lá de Curã, que às vezes tem coisas que eles estão dizendo que nesses aqui não estavam. Então, assim, essa briga vai muito longe. A pergunta é, qual é a lógica? Isso se mantém dentro de toda a estrutura da revelação bíblica. você tem em outros lugares. Então, assim, quem tem o Ministério de Libertação sabe que o jejum faz muita diferença. Não tem conversa. Agora, nossa fé não é fundamentada na experiência. Mas isso chama atenção. Então, por exemplo, é o que eu comecei a observar. Por que Jesus, quando vai enfrentar o diabo no deserto, foi guiado para esse confronto, jejua de uma maneira fora do comum? Por que que no final do jejum de Daniel, o anjo aparece e diz, desde o início, suas palavras foram ouvidas? Foi por causa delas que eu vim. Mas ele chegou 21 dias de atraso. Ele falou, o príncipe da péssima irresistível, não é um príncipe humano, ele está falando de um principado. Mas, de alguma forma, o posicionamento de oração em jejum gera um rompimento. Então, você vai pegando a lógica toda na Bíblia, você diz, não, não dá para negar que o assunto está relacionado. Então, tem peso. Mas tem peso por quê? Aí, as pessoas interpretam errado. E aí, nós podemos ir numa linha que é a contrária dele. Não, o jejum aumenta a sua autoridade. Uma autoridade é no nome de Jesus. Como é que o jejum aumenta a autoridade no nome de Jesus? Não, o que ele pode fazer é a percepção da autoridade aumentar, mas não a autoridade. Eu, particularmente, vejo que Jesus destaca o que é inquestionável que está no manuscrito que todo mundo aceita. Ele fala da incredulidade. Ok. Então, o problema é a falta de fé ou falta de jejum? A falta de fé. Mas também pode ser de jejum. A pergunta é o que a falta de jejum produz em termos de fé. muito bom. Porque, como a fé do Espírito e a falta de jejum te deixa preso numa consciência muito natural, você deixa de ter percepção do plano espiritual, que é o lugar onde a palavra vivifica e ativa o seu Espírito. Então, muitas vezes, o que o jejum tem feito para mim no sentido de entender Bíblia? Não é só entender a macrovisão, não é só ligar os pontos da doutrina, mas é aquele nível de consciência, de revelação que te move, que te faz. Então, sobrenatural, não é que eu fiz por merecer, mas às vezes ele está tirando minha venda, eu estou entendendo a palavra, a palavra produz fé, a fé me faz... Então, assim, é um efeito em cascata. Então, a consciência, ela acaba sendo afetada. Essa experiência eu tenho tido. Eu não, eu posso te falar em nome de um exército de gente que me reporta testemunhos semelhantes. Eu falo um exército porque a gente está vendo uma grande mobilização nos últimos anos, talvez como nunca antes. Que demais. Agora, uma dúvida muito frequente, porque, assim, esse topo do jejum, ele é rodeado de muitas dúvidas, né? Mas uma muito frequente, né? É, a pessoa que está jejuando, o casal que está jejuando, ele pode ter relação sexual? Isso durante o jejum pode? É uma dúvida muito frequente. Bom, eu vou mexer em mais perguntas do pode ou não pode. Porque o povo fala muito, pastor, quais são as regras? Paulo fala em 1 Coríntios 9, do atleta que compete segundo a zero. Tem coisa que tem regra. Tem coisa que é regra determinada por Deus, princípio espiritual. Tem coisa que são regras sociais. Não está na Bíblia a hora que vai começar o culto, mas a gente tem regras, são funcionais práticas, devem ser obedecidas. Mas eu costumo dizer que a regra do jejum é que ele não tem regra. E isso é importante. Então, por tanto, eu não posso ser polícia do jejum dos outros. Muito. Não preciso nem ser do meu que dizer dos outros. Mas é do meu próprio em termos de decisões e propósitos, sim. Mas sempre tem um fariseu que é da pitaco no jejum dos outros. Então, assim, cara, eu vejo... Vejo as brigas sobre o jejum de Daniel. Porque é um parcial. Então, assim, não... Que é não morder nenhum Daniel, né? Isso. Não engoliu, não fez o ar de canibalismo. O Daniel já é o jejum. Já é o jejum. Mas, assim, pegando a ideia de que no início a gente tem a distinção de uma dieta e outra de jejum e o povo meio que mescla tentando ir na loja. Se ele não comer o carne, nem manjar desejado, nem beber o vinho. Mas, no início, ele fala lá de beber água e legumes. A turma, vamos chegar na loja. Aí chega a hora de definir o que é legumes. Então, batata e legumes, pode. Outros falam, não, mas a batata frita é manjar desejado. Aí não pode. Então, assim, eles ficam tentando estabelecer. E, cara, tem hora que eu vejo o tempo fechar com os clientes discutindo. Aí, outro dia, um falou, pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Você pode fazer até com caldo de cana e pastel. Aí ele me olhou escandalizado. Eu falei, cara, o jejum é seu. Eu não estou aconselhando. É porque uma pancada glicêmica de caldo de cana todo dia não ajuda ninguém ainda mais ficar comendo fritura o tempo todo. Mas, assim, eu só estou dizendo que não precisa ter uma regra. Jesus falou quando jejuar, esperava que a gente jejuava, ele garantiu que a gente jejuava, mas ele determinou regras como a periodicidade quanto quanto tempo? Não. Ele determinou a duração que a Bíblia tem jejum de um quarto dia, do dia inteiro, e jejum de vários dias. De vários, começa lá, três, sete, quatorze, vinte e um, quarenta, não são as únicas opções, mas são exemplos, Bíblia, da diversidade. Ele não determinou. O tipo, tem jejum total, sem água, que não costuma passar três dias. Tem jejum com água, água não é alimento, seu corpo tem cerca de setenta por cento de água, e cinco dias sem água pode gerar um colapso. Quando a Bíblia diz que Jesus no deserto, Lucas 14 diz, durante quarenta dias não comeu e teve fome. Não diz que não bebeu, nem teve sede. Presume-se, quando a Bíblia não é explícita sobre não beber, que a água está lá. Isso a gente chama de jejum normal. O primeiro sem água, total. É o hard, com desamossado, o punk, é o pesado, é o austero. E tem o parcial que o Daniel fez, vinte e um dias, abstendo-se de algumas coisas, de outras não. Mas de vez em quando a gente fala, é parcial e sem vergonha, não é jejum. Eu falo isso para o anjo que veio dar joinha no final dizendo, a oração foi ouvida. Então, assim, tem forma. Jesus não determinou nem a periodicidade, nem o tipo, nem a duração. Então, o que eu faço? Eu faço ou o que eu quero fazer ou o que o Espírito Santo me orienta. Então, assim, são meus dois leques de possibilidade, mas tem uma liberdade. Dito isso, há outras abstinências além do alimento? Ah, primeiro aos corintios 7, o Paulo diz que o casal tem que viver em avivamento, que a área de intimidade não é só para a procriação. ele fala de uma frequência que é mais do que isso. Ele diz, não se privem um ao outro. Aí diz assim, a não ser, talvez, mútuo consentimento, os dois têm que estar de acordo, não pode ser decisão de lateral, a fim de vos dedicados à oração. Então, ele está dizendo que a pausa desse avivamento, que é uma frequência, tem que ter prazer, deleite, ela tem uma justificativa. Os dois de comum acordo vão se dedicar à oração. Então, tem um propósito espiritual. Significa que no dia a dia do avivamento não pode orar? Não, mas que a oração está no padrão normal. A gente fala medíocre, alguns acham que está rebaixando, mas medíocre é médio. Está no padrão normal. Agora, quer dedicar, entrar no lugar fundo. Aí eu vou usar o exemplo de antes. Tem hora que você tem que tirar o leite condensado, para você voltar a perceber o doce da fruta. Então, Deus está dizendo, faça a brincadeira um pouco, deixa os deleites inferiores de lado para deleites superiores. Então, tem jejum abstinente nessa área? Tem, e é bíblico. A pergunta é, por que eu estou fazendo jejum de alimento? Esse tem que acompanhar? Não necessariamente. E eu posso fazer um desse, me alimentando? Também. Agora, na lógica, a combinação dos dois parece ser uma química mais explosiva, mas não tem regra. Principalmente, se um quer e o outro não. Aí não é para jejuar essa área. Então, você jejua, porque o casal tem que estar de acordo. Então, assim, a vida íntima, não tem nada de pecaminoso entre o casal. A gente fala isso aqui, presumindo que a turma entende que é o casamento, de quem que é o casamento, que não é para trocar de casamento. O timamento tem que explicar tudo. Mas, dito isso, não tem nada de impuro. Mas a percepção, ela é roubada. Assim como não é errado comer. Quando para de comer... O jejum está ligado à abstinência de algo lícito. De algo lícito. Irmão de água lícito. Mas que tem a ver com deleite. Porque comida na Bíblia não é só sobrevivência. Ela é deleite. É prazer. É prazer. E o prazer não é só no paladar. É alma. Deuteronômio 8.10. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Eu não sei você. Tem comida que eu agradeço antes e depois, de tão boa que é. Então, assim, aquela alegria no paladar é a alma, é o social. Agora, há momentos que o jejum entra para o arrependimento, para a contrição, para a intercessão, tristeza. E eu vou mesmo afligir minha alma. E há momentos onde eu digo, não, eu vou desligar esse nível de empolgação para entrar na percepção do outro. E isso aqui é algo poderoso. Tá. Eu queria que, até você falou assim, de não se pautar nisso, mas eu queria, para incentivar a galera, se você pudesse contar algumas experiências que você teve nesses períodos de jejum, assim. Quais foram algumas coisas que te marcou, assim? Primeira vez que eu fiz sete dias de jejum, só na água, trancado numa chaca. Cara, eu chegava a orar assim, eu me obrigava a orar durante esse jejum pelo menos seis horas por dia. Eu estava tentando criar ritmo, disciplina. Eu ia dizer, com ou sem vontade eu vou fazer, mesmo que não for sem parar. Então, assim, lá atrás, não acho que a pessoa tem que viver fazendo isso, eu tinha até um cronômetro. Tirei uma hora, pum, pá, pá. Eu tentava criar ritmo. Então, eu sabia que nesses dias, eu lembro de um dia que eu orei em nove horas, porque estava empolgado, quando não parava. Então, agora não é oração, está lendo a Bíblia, cara, a gente estava intenso em Deus. E eu lembro de um culto que nós saímos, a gente saiu no final do jejum, e fomos pegar o final do culto da igreja daquela cidade onde a gente estava jejuando. Um dos pastores da igreja, inclusive, estava com a gente, mas o culto está normal. A gente decidiu chegar, depois começou, ia tentar sair antes de terminar, para não ficar preso, envolvido por muita gente até por causa do propósito. Eu me lembro, assim, a gente sentou no fundo, chegou, já tinha começado, não queria, ficamos tentando ficar bem discreto. Era conhecido da igreja, porque já tinha pregado lá algumas vezes, mas eu lembro que, assim, o culto estendeu um pouquinho mais do que o normal. Alguns irmãos, por causa daquela coisa de orar de ônibus, começaram a sair antes. E alguns, na hora de sair, nos iam. E por um ver, pô, você está aqui, Luciano, para, vá dar uma cumprimentada, só isso. Cara, a gente não estava ministrando, não tinha nada emocional. Cara, a maioria dos que eu pegaram na mão, caía debaixo do poder do meu, começou a ser curado, cara, virou um tumulto. E eu achei que ia ser sempre assim, nunca teve outro jejum assim. Mas aquele negócio me deu uma pilha, porque, assim, era aquele momento de dizer, cara, eu quero ver o sobrenatural. E, assim, a pessoa não falava qual era o problema, não pedia oração, eu pegava na mão, não era só a descarga de poder, não era só, ninguém estava esperando, não era aquele negócio, aí induziu. É. Né? E, assim, a pessoa estava indo embora. Meu Deus, sumiu isso, sumiu aquilo, pá, e eu fiquei muito impressionado, isso foi lá no começo. Só que, assim, todos os outros que eu fazia com os mesmos sete dias, a experiência não era igual, mas comecei a ter diversas experiências. Mas deixa eu falar dessa reta agora, onde Deus começou a me chamar para os prolongados, e não acho que isso é para todo mundo. Sim. Vamos todo mundo começar devagar. Deus, jamais. Então, vamos lá. Janeiro de 2022, eu estava terminando de escrever esse livro, tinha mergulhado no assunto, eu estava no trigésimo dia do jejum, um dos focos meus de oração, além da minha busca, na parte interseção, minha filha Alissa, que era a única solteira, dizendo assim, menina nova, 20 anos, não tinha nenhum desespero para casar, mas eu dizia, o que falta é o casamento, porque eu treinei ela para cumprir o seu propósito, mas todo desdobramento agora depende do futuro marido. Esse cara pode botar uma tampa e limitá-la, pode ajudar a projetá-la. Tudo o que eu fiz, se a coisa não acontecer direito, pode ser comprometido. Eu falei para Deus, como eu oro e caí uma vida inteira, eu tenho certeza, não tenho um pingo de dúvida que o Senhor vai guiá-la. O que eu resolvi é orar e pedir para Deus, por causa de outra experiência pessoal. Quando o Issa já estava para completar 12 anos, então, nem podia se falar em namoro lá em casa, ninguém podia namorar antes dos 18, regra da casa, não da igreja. Ele encontrou e conheceu pela primeira vez a Priscila, que é minha nora. O cara, na primeira conversa deles, eu agarro o braço da Kelly e falei, esses dois vão casar. Foi o que foi? Eu falei, não sei te explicar. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, mas eu sei no meu espírito. Eu falei para ela, eu posso registrar isso em cartório. E eu falei para ele, eu acho que eu vou fazer. Ela falou, por quê? Eu falei, porque depois ninguém acredita. Ela falou, eu sou sua testemunha. Ainda fico pensando que eu podia até registrar. Isso é bonito. Mas ela falou, eu sou sua testemunha. Não podia falar para ninguém. Não falei para o Israel. Só contei depois, porque a escolha tinha que ser dele. Não falei nem para o meu pastor, porque era o pai da menina. Mas guardei. Como depois passaram mais sete anos, os dois casaram, eu estou agora orando. Eu falei, Deus, eu não te pedi. O Senhor me deu porque quis. Apesar que isso não é obrigado a nada. Mas eu abri um precedente. Uma juros por Deus, pelo menos para inspirar a minha fé. E eu comecei a orar a dizer, eu quero saber que é meu gênero. para entregar de bom coração. Eu falei, a escolha não é minha, a escolha é da minha filha. Quem pode ter ferido na escolha é o Senhor, não sou eu. Eu posso dar orientações e tal, mas eu quero. E eu comecei a orar por aquilo. Cara, no trigésimo dia, eu fui pregando a igreja no interior de São Paulo e pedi o pastor me levar para a academia, porque eu estava implementando esse negócio de treinar no jejum. E ele é formado em educação física. Foi personal de ser pastor. Eu dizia, cara, eu quero que você beija porque eu não consigo acreditar. Você está louco? que você virá? Vai treinar, leve. Falei, não, pesado, e fui. Na hora de ir para a academia, convenci ele a me treinar e observar. Ele falou, cara, meu filho está de férias, estava estudando fora, fazendo teologia. Ele falou, pode ir conosco? Pode. Ele não estava no trem discreto, nem vi. Mas teve uma hora que ele veio conversar comigo na academia para me dar um testemunho sobre o quanto o Israel, meu filho, era a inspiração dele, como eu era para o pai dele. Cada hora que nós estamos conversando, abriu um negócio na minha frente, não sei explicar. Eu ouvi Deus falar comigo, nítido e claro, esse menino é o seu gênero, vai casar com a sua filha. Eles nem se conheciam, nunca tinham se visto os dois. Eu não tinha motivo assim. Cidades diferentes. Cidades diferentes. O pai dele é de uma mesma comunhão de ministério que eu sempre fui. Eu estive lá algumas vezes, mas eu não tive contato, eu não podia avaliar a vida dele. Mas naquele momento, era uma convicção. Para mim, ela foi ainda mais clara e nítida do que eu dar para a Precisa. Foi uma coisa assim, muito específica. Chamei a Kelly, contei para ela. Chamei o Israel. Falei, eu preciso de testemunhas. Pensei, é pouco. Chamei o Marciano e a Adriana, que são os pastores, que nós começamos a igreja de Curitiba na casa deles e assumiram, nos últimos anos, o pastorado. Eu estou mais na supervisão. Falei, gente, eu quero testemunha. Para quando acontecer? Levantar a plaquinha, eu já sabia, no final do jogo é papo. Não ganhou, não levanta. E, cara, isso foi 3 de fevereiro, a experiência. 27 de fevereiro, minha filha viu ele pela primeira vez no evento. Não se falaram, viu. Ela pegou no meu braço e falou, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você está louco? Pô, pai, não sei, explica. Eu falei, você nem conhece de mim fazendo festa. Por fora, mantendo a porta. Até para despistar. E eu falei, pai, eu não te ajudo, se eu puder, eu te atrapalho. Aí, ela falou assim, eu falei, você nem sabe que esse menino, no meu espírito, eu sei quem é. Falei, filha, para cima de morro, não. Sem negócio de espiritualizar. Não pega esse papinho aqui. Aí, ela falou assim, o senhor é o último para lhe falar contra isso. A mãe te viu pregar a primeira vez, quer casar com você, eu nunca deu. Já brinquei, falei, se vai acreditar, é amarração gospel agora. Falei, pai, eu sei, eu tenho certeza. Para encurtar histórias, foi dia 3 a experiência, 27 ela viu, dia 10 de dezembro eu fazei os dois. E tem sido incrível ver tudo o que eles têm vivido. Só contei para eles quando saíram do cartório. É mesmo. Eu ia contar no dia seguinte que era a cerimônia religiosa, aí eles estavam falando de despressurizar, esse negócio do first sight, ver a noiva primeiro para despressurizar. Eu falei, eu vou despressurizar. Eu contei desse cara me olhando assim, chocado, sem acreditar. Então, cara, cada jejum tem sido experiências completamente diferentes, mas o que foi gostoso? Não era saber com quem minha filha ia casar que eu comprei essa casinha. Douglas, era a cença, eu passei meses, eu acordava, abria meu olho, a primeira coisa que eu lembrava, cara, Deus me confidenciou uma coisa que não falou para a mania. Senso de intimidade, de amizade, eu não consigo definir o que era isso. Eu acordava no dia seguinte, a cara, eu não confio algo que não falou para a mania. Eu pensava, esse negócio vai cansar, vai parar. Cara, todo santo, bendito dia até esse casamento. Eu pensei, depois do casamento, passa, de vez em quando, até hoje, eu quase falo, ele me contou algo que não falou. Mas aquela sensação de gerar uma fé, de... Amizade. É. Conhecer, buscar. Entendimento da palavra. Tem sido coisa assim que eu fico olhando e falo, cara, estudo esse livro a vida inteira. As coisas estão fazendo sentido como nunca antes. Por quê? Não é porque você fez por merecer uma troca. Você está quebrando... Para uma posição, né? Você está quebrando uma estrutura carnal que te atrapalha de entender e criando uma sensibilidade para aquilo que se percebe espiritualmente. Então, assim, é muita coisa boa. Eu gosto muito de um exemplo do Celebração da Disciplina, do Richard Foster, né? E ele fala assim... Cito no livro, é um clássico. Ele diz assim, mais ou menos assim, né? É como... Eu não tenho... Por exemplo, se você estivesse aqui com frio, né? Você não tem o poder de se autoaquecer. Não pode. Você não consegue estar com frio, você não tem como se autoaquecer. Mas, você poderia andar até lá fora e se colocar no sol. Ele fala isso em disciplinas espirituais. Então, não tem mérito para você falar eu me aqueci, o jejum, eu fiz. Não. mas é você andar até aquele, né? Ficar lá parado na frente dele que pode aquecer. Então, a glória é sempre dele, né? É ele fazendo, mas você só se colocou na posição, né? Exatamente. Então, elas nos expõem, elas nos ajudam na inclinação da área correta. Então, por exemplo, a Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores. Enchei-vos do Espírito, como falando entre vós, salmos e hino. Então, não é porque eu cantei horas que eu mereço nada. Mas é uma exposição. Eu fiquei horas no sol, não vou aquecer, bronzear. Eu estou me expondo à presença de Deus. Então, as disciplinas nunca têm a ver com mérito, mas com exposição, com se permitir ser influenciado. Então, assim, não é porque eu leio a Bíblia horas que eu sou melhor do que outro crente. Mas aquele tempo de exposição me melhora como crente. Então, assim, eu não sou melhor... Porque não há mérito. É, não sou melhor porque eu tiro o tempo e aí Deus, nossa, eu tenho que abençoar. Nossa, ficou feio, né? Deus falando, nossa. Eu tenho que abençoar essa pessoa que fez isso. Mas, inevitavelmente, pelo tempo de exposição, ele começa a entrar no lugar onde as coisas vão acontecer como resultado da exposição que é intencional. Então, assim, eu creio que as disciplinas espirituais estão entre as maiores chaves. Você pega dois mil anos de história da Igreja e de Evangelho. Santos homens e mulheres piedosos que marcaram geração, escreveram histórias que eles tinham em comum. Disciplina espirituais. Homens e mulheres tempo devocional com Deus, homens e mulheres que oravam, homens e mulheres que liam, estudavam, meditavam na palavra, que adoravam e que jejuavam. eu quero te perguntar para todo mundo que está nos ouvindo o que é a grande pergunta. Como é que eu começo? Tá, eu estou aqui, mas antes de você responder, eu queria falar para todo mundo aqui, né? Então, a gente está, brincou, né? Está gravando, agora é duas e quinze da manhã, porque o pastor Luciano ficou aqui um tempo gravando um curso para o Na Mesa, né? Que é Aprendendo a Prática do Jejum. Então, horas. Horas de aula para você começar, você entender, você aprender. E assim, eu acho que uma resposta eu quero seria você fazer esse curso. E a gente vai fazer um negócio muito especial aqui. Todo mundo que se inscrever no curso, aqui a partir do link que a gente vai colocar aqui no podcast, vai ganhar de presente A Cultura do Jejum. Então, vai de presente para você. Todo mundo que se inscrever no curso, nesse link aqui, tá? Vai ganhar o livro A Cultura do Jejum. o pastor Luciano está nos ajudando aqui, facilitando, para que chegue na mão de todo mundo. Então, vai ser um complemento. Você ter o curso e ter o livro aí e que você possa influenciar muitas pessoas a entrar nessa prática. O assunto não é complexo, mas ele é abrangente. Sim, sim. Toda vez que eu fiz experiência de abrir caixinha de perguntas, não tem assunto onde me façam tantas perguntas como o Jejum. As pessoas têm muita dúvida. Das disciplinas espirituais, ele é o que é. Só que assim, não adianta só responder a pergunta. eu posso ir só aquilo. Você tem que construir toda a lógica do que é, do que não é, do como faz. Então, obviamente, o curso e o livro vão levá-los muito mais longe. Mas respondendo, então, a pergunta, como começa? Tá, então, se alguém está nos ouvidos aqui e ele quer, nunca jejuou, ele está na estatística de que é alguém que nunca fez, como ele pode começar essa prática? Dando os menores passos. Meu primeiro jejum aos 15 anos foi uma refeição. E porque eu não sabia que podia ficar tudo bem, tinha muito medo, demos uma descarga de glicose tomando refrigerante. De vez em quando as pessoas falam, pastor, pode jejuar refrigerante? Eu falei, isso já não está nem na categoria jejum, está a libertação, é melhor você se livrar disso. mas na época, no entendimento, poxa, era o que eu sabia, mas aquilo me deu ano e falei, peraí, dá para sobreviver uma? Comecei a pular, daqui a pouco duas. Poxa, dá para sobreviver? Dá e dá para fazer isso sem refrigerante? Dá. Então, assim, um passo de cada vez. Então, minha orientação é que as pessoas começam jejum menores, não precisa bater 24 horas, tá? Mas tipo assim, cara, vamos botar o prazo, eu me obrigo continuamente com o meu estilo de vida a me dar pelo menos 12 horas de intervalo sem comida. Assim, comi às sete da noite, não posso comer antes às sete da manhã. Eu me obrigo. Então, assim, ah, é bíblico? Não, mas eu me obrigo. É o descanso do corpo, quem come com muito intervalo de pressa e tem gente falando, diz, ah, isso é bom para o metabolismo, tá? E a parte hormonal? E uma insulina que dispara e não baixa nunca. Então, assim, eu digo, cara, começa o intermitente. Você fala 12, 13, 14 horas de intervalo. E o ano passado, eu passei a maior parte do ano, foram poucas exceções, comendo um intervalo de seis horas. Então, mesmo quando eu não estava nos prolongados. Se eu almocei meio dia, eu faço um lanche mais leve até às seis. Se eu almocei, parei de comer até uma, posso ir até às sete. de vez em quando, se tiver um motivo que me permita, eu dou mais uma flexibilidade pequena aqui. Ah, não, quero muito comer com esse povo depois do culto. Não é nem a comida, é a comunhão. Ok, então, talvez eu pule não só o café da manhã que eu já não tomo, eu posso pular meu almoço no outro dia. Mas, eu passei assim, o ano inteiro, dando intervalo de 18 horas quase todo dia. Então, assim, quando você está desse jeito, o organismo fica tão limpo, tão bem preparado, você fica sem comer um dia, você não sente falta de nada, você vai entrar no jejum prolongado, não precisa de preparação. Mas, assim, então, se imagina se só com uma recorrência dessa, a pessoa diz assim, eu vou treinar por dois, três meses. Ela vai pegando o hábito, a coisa muda aqui na cabeça. Porque, assim, tem gente que fala assim, ah, pastor, tem dia que eu não como na correria, eu esqueci, eu nem percebi. Mas, quando fala que é jejum, não vai, aí os caras falam assim, é o demônio. Eu falo, não é só o demônio. Tem um negócio aqui, que na hora que você fica pensando e assusta, te trava. Então, assim, a própria descoberta, eu posso, eu consigo. Então, assim, o jejum parcial. O cara nunca fez três dias, não precisa começar três dias na água. Então, faz três dias com caldo de legumes, com suco. Ele já vai sentir a limpeza, a quebra, o desafio, mas também não está no modo mais difícil. Então, eu sempre digo para as pessoas, nunca fez 24 horas, começa devagar até chegar lá. Já fez. Pula para um dia e meio, pula para dois, e tudo depende. Então, por exemplo, no livro, a gente tem conselhos médicos de situações que devem, que não devem jejuar. Então, vamos dizer aqui, situações como diabetes, não pode pensar em fazer sem acompanhamento médio. Estou falando da dois, a um nem se fale. É mais delicado ainda. grávidas e lactantes, mais do que 12 horas de jejum não é aconselhável. A pessoa, mas eu quero Deus. Falei, mas tem o resto da vida para jejuar. E você tem esse período para amamentar seu filho. Então, nesse momento, agora, por exemplo, minha nora, nesse momento, a família entrou, todo mundo no jejum pesado. Ela amamentando, queria. Ela entrou num parcial, mas ela não está negligenciando o básico para o cuidado do filho, mas também é disposto. Também não precisa ficar totalmente de fora. Então, tem formas e maneiras, mas eu digo para as pessoas, devagar e sempre. Mas o sempre não é manter só o devagar. Depois, a gente pode ir sendo progressivo e aprendendo. Difícil orientar de forma genérica, porque tem muita coisa, mas eu diria, vamos um passo de cada vez. Legal. Eu achei muito legal que no curso você fala muitos exemplos, fala até algumas questões médicas do como iniciar, mas também como encerrar um jejum. Como encerrar. E falando de jejuns maiores, a volta... Que é uma das aulas, é de jejum maior. A volta é o maior desafio. A chance de alguém passar mal na volta à alimentação é muito maior do que durante o tempo do jejum. Então, tem que ter sabedoria. Então, por exemplo, eu fico 40 dias sem comer. Meu médico, um nutrólogo, ele me pede na volta e aí não tem nem tempo para ficar discutindo o porquê, mas entre outras coisas, o peso da digestão, uma série de coisas, eu fico um quarto do tempo, então dez dias, eu não consumo carne vermelha na volta. Então, eu começo com as mais leves, todo o processo de refeição é lento, você come menos, você come espaçado, tem que ter cuidado, porque alguns ficam três, quatro dias, e eu já fiz muito isso, aí você volta, volta numa cháscara. Você ficou sem, compra o oito, pega na volta, faz mal para o corpo, mas a gente, de uma forma, sabe aí, com orientação, né? Eu acredito, eu quando anuncio o livro, a gente pode falar isso do curso, onde eles vão ganhar o livro, eu digo, gente, só o que vocês vão economizar em comida, já justifica o investimento do livro, não é certo. É verdade, né? Sem contar o que lá na frente, se entende, absorve a prática, e vai economizar em remédio, em consulta médica, então assim, e a parte espiritual, que é a mais importante para nós ainda? Então, você que está aqui com a gente, lembrando, se você se inscrever no curso, que você pode começar a fazer agora, tá tudo gravado, são aulas rápidas e muito diretas, é um material de primeira qualidade, de vídeo, de áudio, de tudo, tem um PDF lá dentro, e você vai ganhar o livro, tá? Então, todo mundo se inscrever aqui, no podcast, vou deixar o link aqui do podcast, depois talvez vai ter outros links rodando aí, rodando aí, e aí não vai estar com o livro, mas esse aqui, para todo mundo que assistiu o podcast, a gente vai dar o livro de presente, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição, é só você se inscrever, começar ainda hoje, e aí a gente envia o livro na sua casa. Beleza? E antes de você encerrar, se de alguma forma, você acredita que a conversa, te gerou inspiração, esclarecimento, te abençoou, te edificou, te ajudou, espalha o link, a gente precisa promover esse entendimento, essa cultura do jejum. Muito bom, muito bom, pega esse link, manda para todo mundo, também, eu queria até te pedir, pega nos grupos, o WhatsApp aí, os grupos da igreja, coloca tudo lá, para a galera poder ver, tanta coisa ruim é compartilhada, no meio de tudo isso, vamos colocar coisa que inspira, coisa da palavra de Deus, coisa que vai falar do Evangelho, e do reino de Deus. Meu amigo, obrigado, mais uma vez. Um privilégio, um carinho, uma alegria, sempre uma honra. Sou grato a Deus, não só pela sua amizade, mas por tudo aquilo que ele tem te direcionado a fazer, você como líder, de toda essa equipe fantástica do Jesus Cop, sigam sendo fiéis e vão multiplicar essas cópias de Jesus. Amém, e obrigado por pegar esses temas, como foi o da graça, como foi a santidade, como foi o dos filhos, e gastar a sua vida rodar a nossa nação equipando a igreja. Tem sido muito bom. Obrigado você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo, e eu queria te fazer um pedido, que você divulgasse, mas se inscreve também aqui no canal para você receber tudo o que a gente está produzindo. Tem vídeo todo dia aqui no Jesus Cop com o objetivo de deixar você mais parecido com o Cristo Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.